Música Olá amigos do Tiro Esportivo, sejam bem-vindos ao canal Shooter e eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da série Jogo Rápido nessa série eu faço vídeos curtos, bem resumidos, onde eu respondo as perguntas que vocês vão colocando para a gente aí no canal e a pergunta que eu vou responder hoje para vocês é o que é o martelo em uma PCP? pois bem pessoal, o martelo é essa pecinha aqui que eu estou mostrando para vocês como que ele funciona? a mola vai aqui atrás dessa peça e quando você dispara, essa peça é deslocada em alta velocidade atingindo a válvula de abertura, fazendo com que a válvula abra um pouquinho dentro da PCP essa peça aqui pessoal é super importante, ela é que faz a arma PCP disparar existem algumas PCPs que não utilizam o martelo, são exceções como a Rubem K1 mas a maioria delas vai ter uma pecinha como essa, ou parecida com essa algumas tem variações de formato, mas sempre vai ter um martelo e a função dele então é dar uma pancadinha na válvula para abrir como vocês estão vendo aí no desenho, deem uma olhada, olha que legal o martelo acelera com a mola empurrando ele em alta velocidade ele bate e abre a válvula pois bem pessoal, quanto mais pesado o martelo mais tempo a válvula fica aberta então mais ar vai ser usado para empurrar o projétil e ele tende a sair mais rápido porque tende pessoal, porque não é sempre uma regra haverão momentos em que você pode botar a força que for e você não vai mais conseguir aumentar a velocidade que o projétil sai mas enfim, essa é a grande função do martelo se você tem aí mais dúvidas, quer se aprofundar nas diferenças das PCPs entender melhor o funcionamento das PCPs estou deixando um vídeo aí embaixo para vocês no link da descrição que também vai estar lá no final do vídeo naqueles quadrinhos que aparecem no final para vocês se aprofundarem e entenderem melhor é um vídeo mais longo do que esse, mas é mais aprofundado esse aqui é só uma resposta às perguntas que vocês colocam, ok? bom, se você tem alguma pergunta para colocar nessa série aproveitem, deixem aí embaixo nos comentários o questionamento de vocês quem sabe a pergunta de vocês não entre no próximo vídeo aí do jogo rápido gostaram? se gostaram, cliquem em joinha aí embaixo para ajudar o canal e se inscrevam, porque não adianta você colocar sua pergunta se você não estiver inscrito para receber em primeira mão quando ela for divulgada aqui no canal então se inscrevam, cliquem em joinha aí para ajudar o canal e vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço a todos e aí 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 Tchau, tchau.